Existe coisa mais irritante do que tampa de vasilha para a gente guardar. Pois é, a gente não encontra lugar, se a gente põe em cima do armário cai tudinho, se a gente põe na gaveta fica tudo bagunçado, a gente já não encontra quem é daquele, aquele de que é e de qual pote é esse, cadê aquele, eles têm uma magia, eles sabem desaparecer. Pois no vídeo de hoje a minha proposta é que a gente faça juntinhas um lugar onde a gente possa organizar essas tampinhas. Então, vamos lá? Nós vamos precisar de um pedaço de tecido de 84 x 40 cm e mais dois pedaços pequeninos, um de 17 x 50 cm para o bolso maior e um de 13 x 30 cm para o bolso menor, embora você possa fazer os dois bolsos do mesmo tamanho. Vamos precisar de um cabide achatadinho. Vamos precisar também de elástico 1 m, tesoura e cola para tecido, além da cola quente. Vamos começar marcando o ombro da ombreira com o tecido dobrado pelo avesso, claro. Agora vamos colar a cola para tecido, reforçando bem nas pontinhas de um lado e vamos colar do outro lado. Vamos esperar secar e vamos virar pelo avesso. Pronto. Pronto. Agora vamos colocar no risco que fizemos a ombreira e vamos colar, virando para dentro, o tecido. Vamos colar no cabide. Vamos virar para o outro lado e colar do outro lado. Vamos virar o tecido. Pronto. Agora vamos passar a cola para tecido. Tem que esperar secar, gente. Depois vamos pegar o tecido do bolso e dobrar, fazer uma dobra maior que a outra. Porque a dobra maior tem que caber um elástico, porque vai passar o elástico lá dentro. Vamos fazer agora uma pequena corte no elástico para poder colocar um grampo de cabelo para colocar o elástico dentro. Dessa dobra que fizemos no bolso maior. Colocamos o elástico e agora vamos prender uma das pontas com bastante cola para tecido. Vamos esperar secar bem seco. E vamos franzir o elástico até que ele tenha 30 cm. Depois de feito isso, vamos prender a outra ponta que faltou a gente prender, não é? E vamos fazer a bainha dos dois lados do bolso. Gente, vocês podem fazer com cola de tecido com linha e agulha ou com... Olha aí, vamos fazer a mesma coisa no bolso pequeno. Mesma coisinha a gente faz para o bolso pequeno. Sim, e vocês podem também usar a cola quente ao invés da cola de tecido. E eu, falando em cola quente, vou colocar o bolso agora com a cola quente. Coloco primeiro um lado, depois coloco o outro lado. Centralizando, não é? E vamos colocando a cola e franzindo. Coloca um pouquinho, franze, coloca um pouquinho, franze até o final. Então, como eu disse, vocês podem usar tanto a cola quente, podem usar cola de tecido e podem também costurar. No meu caso, eu escolhi usar cola de tecido e a cola quente. Mas quem quiser costurar também pode. Pronto, vamos fazer a mesma coisa no bolso de cima. Que eu optei por fazer um bolso menor, porque eu tenho tampinhas menores. Vamos fixar a parte de cima, não é? Que ainda não fixamos, de um lado e do outro lado. Agora, vamos pegar um pedaço de fita na cor do tecido e vamos enrolar a parte de cima do cabide. Isso é opcional, mas fica mais bem acabadinho, não é? Vamos enrolar em todo o cabide. No final, nós vamos colocar um pinguinho de cola quente. Enrolar mais um pouquinho e cortar. Agora, vamos fazer um laço maiorzinho. Prender com uma fita, dar um nó e prendê-lo no cabide. No vídeo acima, vocês têm um tutorial de como fazer esse laço. Vamos pegar dois laços pequenos e vamos enfeitar os bolsos. Vamos fixá-los com cola quente. Agora sim, podemos arrumar as nossas tampas nos bolsos. E fica tudo bem arrumadinho. Cabe muitas tampas. Eu optei por colocar um gancho de cola para não furar o armário, porque não é pesado e sustenta. Você também pode colocar atrás de uma porta, da porta da cozinha, por exemplo. E pronto. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Assista os nossos outros vídeos. E um beijo bem grande para você. E um vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto